O primeiro projeto protocolado em 2014 na Câmara de Vereadores de Porto Alegre quer trocar o nome da Avenida Castelo Branco para a Avenida da Legalidade. A principal porta de entrada e saída de Porto Alegre tem nome de presidente da República, Castelo Branco, o primeiro de uma sequência de militares a governar o país sem eleições diretas. E se essa via mudasse de nome no ano em que o golpe militar está completando 50 anos, passando a se chamar Avenida da Legalidade. Legalidade? O que eu vou te dizer, tia? Ela já é conhecida como Avenida Castelo Branco e não tem necessidade de mudar. Não sei para que trocar. É, para alguns motoristas, mudar nome de rua só atrapalha. Mas há quem puxe da memória o movimento que garantiu a posse do gaúcho João Goulart na presidência do Brasil em 1961. Três anos mais tarde, ele seria deposto pelo regime militar. Acho ótimo, acho ótimo. São contra os generais. A ditadura já passou. Na Câmara de Vereadores da capital, o primeiro projeto protocolado na casa este ano é justamente para mudar o nome da avenida. A mais variada gama de violações de direitos humanos foram cometidas nesse período, que vai de 64 a 85, e que teve no Castelo Branco o primeiro ditador a cometer essas barbares no nosso país. Então nós precisamos fazer justiça de transição. E justiça de transição significa resgatar a verdade, mas também significa acabar com os símbolos que homenageiam aqueles que deveriam ter sido condenados em vida e que deveriam responder pelos crimes que cometeram contra o povo brasileiro. O Departamento de Esgotos Pluviais da capital assinou ordem de início da inspeção do conduto forçado Álvaro Chaves. A empresa vencedora da licitação tem prazo de cinco dias úteis para iniciar os trabalhos e três meses para apresentar o resultado. O trecho que vai ser inspecionado tem três quilômetros entre as ruas Coronel Bordini, Quintino Bocaiuva e Doutor Timóteo. O conduto organiza o sistema de drenagem da região e no ano passado sofreu uma série de rupturas prejudicando a drenagem da água. Porto Alegre registrou o maior índice inflacionário no ano passado entre sete capitais analisadas pela Fundação Getúlio Vargas. A pesquisa apontou uma inflação de 7,27% e foi a alimentação a responsável por essa liderança da capital gaúcha. Quem diria? A popular banana subiu tanto quanto as frutas no geral, 22% no ano passado. A bergamota puxou a alta, ficou 43% mais cara. Já a uva registrou um aumento de quase 30%. Dá para comprar? É, infelizmente tudo aumentou, né? Não teve, não tem como sair fora. Não, vou deixar baixar mais um pouco. Eu sou na oferta. O corra trai da oferta, né? Eu sou só na oferta. A batata inglesa surpreendeu alta de 45%. O feijão subiu 27%. O índice inflacionário na capital só não foi maior porque dois alimentos de consumo diário registraram queda de preços, o arroz e o leite. A gente aqui no bolso percebe que é muita inflação. Porto Alegre teve a inflação de 7,27% e isso deve-se principalmente à alimentação. Nós tivemos uma alta bastante expressiva nos últimos 12 meses da alimentação e continua subindo. O que acontece no campo mexe com os preços aqui na cidade, como a falta de mão de obra na agricultura e a redução do plantio de algumas culturas. É o caso, por exemplo, da erva mate, que registrou aumento de mais de 60% nos últimos 12 meses. Muito caro. Estou achando que vamos ter que parar de tomar o mate agora. A gente tem o vício de tomar antes do almoço e a tardinha, mas está muito caro a erva. O consumidor precisa se organizar, fazer compras coletivas, utilizar do seu poder de barganha, procurar preço e comprar quantidades menores se o preço não está de acordo com o seu orçamento. Comprar pouca quantidade que o preço cai. 33 pessoas estão desabrigadas em Santa Rosa, na região noroeste do estado, por causa da chuva intensa que cai no município desde o início do ano. Segundo a Defesa Civil, em três dias foram registrados 245 milímetros de precipitação. E aqui em Porto Alegre, a mudança no tempo amenizou o forte calor da última semana. A temperatura mais agradável amenizou a sensação de abafamento. Por volta das quatro horas da tarde, os termômetros do centro de Porto Alegre marcavam 22 graus, 12 a menos do que ontem neste mesmo horário. Teve até quem arriscou e tirou um casaquinho do guarda-roupa. A boa notícia é que no mês de janeiro as temperaturas vão ser altas, mas o calor intenso não deve voltar. É um mês com bastante umidade, é um mês com pancadas de chuva. Normalmente a gente tem pancadas de chuva em janeiro, não chega a ser nenhuma novidade. E é sempre o calor intercalado com pancadas de chuva, calor e úmido, dominando, especialmente no Rio Grande do Sul, o mês de janeiro. Principalmente a agricultura sai beneficiada nessa situação. E claro, indiretamente nós também, porque o dia não fica tão quente e a saúde da gente fica melhor, fica mais leve de ser levado o dia. E vamos agora à previsão do tempo para este final de semana no Rio Grande do Sul. A chuva que atingiu o estado hoje já começa a se despedir. Mas o alívio com a queda nas temperaturas depois da instabilidade deve durar um pouco mais. O sábado será agradável com máximas em torno dos 28 graus. E a previsão de chuva se mantém apenas nas localidades próximas à Santa Catarina. Na região metropolitana, o sol aparece entre nuvens e os termômetros marcam 26 graus à tarde. Quem está no litoral norte vai poder aproveitar a praia, pois a chuva deve ser passageira. Em Tramandaí, a mínima é de 18. E Juí, no noroeste gaúcho, vai ter períodos de céu nublado e 28 graus. Tempo bom na campanha e no oeste. A máxima atinge os 27 graus em Bagé. Em Alegrete, faz 30 graus. No domingo, o dia não vai ser muito diferente. Pode chover ainda na faixa mais ao norte do Rio Grande do Sul. E as temperaturas seguem agradáveis. Assista no próximo bloco. OEA pede solução para presídio central e governo gaúcho anuncia mais de 4.500 vagas para o ano que vem.